Acho que foi mal demais, como eu disse ali há pouco, num dia em que tivemos tantas ausências de última hora, tantos problemas, dar a oportunidade a mais uma quantidade de jovens e boa conta que já deram do recado, chegar aqui depois e levar com isto, é muito fácil, é muito fácil agora comentar-se, nos últimos 5 jogos, aos 6 jogos temos 5 derrotas, e esta viragem do campeonato de facto está a trazer coisas diferentes, nós começámos com uma expulsão há dois anos que estou aqui, não tínhamos um cartão vermelho, nós começámos a jogar com 10 no jogo da Taça em Famalicão, vejam os lances, que isto depois passa, depois nós esquecemos, sem que nada o justificasse, mesmo assim conseguimos passar a eliminatória, nós sofremos 3 golos de um jogador que devia estar expulso antes em Alvalade, aqui com o Marítimo estamos a analisar com o VAR um golo limpo para o Portimonense que dava 2-0, em que o Ailton não toca na bola, ninguém até o dia de hoje mostrou que ele tenha tocado na bola, e a traição levamos uma bola nas costas com a equipa toda desposicionada, que dá o empate à equipa do marítimo, Lucas Fernandes expulso de forma muito soft na semana passada, e agora jogamos sempre com 10, agora também o Relvas leva o pé na frente, o adversário leva o pé na frente, é uma bola que quanto muito aceitaria um amarelo mas que mudou o jogo todo, mas que mudou o jogo, mas como a equipa trabalha e sabe o que está a fazer, não estava fácil, o Tondela não tinha ocasiões de golo tirando um remate de longe do Agra na primeira parte, mas um lance que vai dar o empate ao Tondela e que lhes deu ânimo, é ver, eu não percebo as regras, ou sou eu que sou ignorante em matéria de arbitragem, não é, e tenho que ter muito cuidado com o que digo para não vir mais um processo e para não ser punido e prejudicar o clube e prejudicar a equipa, mas vejam, vejam o Nakajima no lance que dá o empate, agarrado, ostensivamente, à frente do árbitro auxiliar, com o VAR na cidade do futebol e para o Porto Imonense, não sei, parece que só existe para tomar decisões contra nós, pelo menos é o que tem acontecido, é factual, e isso mudou o jogo, não é, já estávamos a sofrer, mas de uma forma organizada, não é, mudou o jogo, mudou o jogo e assim tornou-se uma tarefa muito difícil, portanto, falar de futebol de uma forma tão fácil como as faltas foram apitadas, porque eu digo que não me surpreendeu a segunda parte, porque já na primeira parte qualquer toque nosso, qualquer encosto foi falta, fica difícil de entender, porque nós vivemos tantos jogos e disputamos tantos jogos e os critérios não são uniformes e nós não, às vezes, até acabamos por estar a reclamar, porque acabamos por não entender, de forma literal acabamos por não entender, talvez tínhamos que fazer um curso alguma coisa, porque acabamos por não entender, muitas das vezes, e isso foi o que fez este resultado hoje, foi, foi muito penalizador para aquilo que a equipa trabalhou, mas, mesmo depois ainda temos duas boas ocasiões de golo, mas, por mera infelicidade, não conseguimos pelo menos o empate, mas, repito, parabéns a quem se estreou, parabéns a quem, a quem deu tudo de si, mas, foi muito difícil. Nós viemos com o Pedro Sá lesionado da última partida, o Lazaro também teve um revés na recuperação, também ficou de fora, por isso, os castigos de Lucas Fernandes e Pedrão, e três casos positivos à última hora de Covid, que nos tiraram mais três atletas da contenda, o Samuel, o Lucas, o Carlinhos, e, portanto, tivemos que arranjar soluções, foi o que fizemos, e acho que tínhamos o jogo muito bem controlado, mas, a expulsão, a expulsão e a forma, como acabei de referir, porque, se fosse um jogo dos grandes, isto ia-se falar a semana toda, mas, como é o Porto Imenense, vai passar uma imagem rápida e ninguém se chega a perceber nada daquilo que eu estou para aqui a queixar-me, e é assim, vamos cantando e rindo, é como as coisas se passam, porque, de certeza, que isto vai passar assim, rapidamente, e, como é o Porto Imenense, não faz mal. Houve alguma razão para essas mudanças da análise e o tempo não passa a expulsar jogadores? Não quero dizer se não vou ser punido, vou ficar calado, já chega. Se você está possível, talvez, se você não se bem, os jogadores normalmente não gostam de um tempo, porque as pessoas se analisem que passam a expulsão. Acho que fizeram um jogo muito competente, não me surpreende, acho que ambos fizeram um jogo muito competente, são dois miúdos que têm um futuro, certamente, têm muitas coisas boas para dar ao Porto Imenense, não me surpreendeu de forma alguma, eu sei que eles têm muita capacidade, o tempo dá-me à razão. Falta um dia para puxar o mercado dos caras? Não falei do mercado até agora, também não vou falar, mas, como disse, a nossa administração sabe, desde sempre, aquilo que nos faz falta. E muitas vezes, cadê-se também para estas soluções? Estamos cá para arranjar soluções.